Oi galera, eu sou Ikoga, e se você não der like no vídeo, eu vou destruir e matar o Saruto, junto até com o Boruto e até aquele tio Sasuke, olha só, que eu vou fazer com eles, vou fazer isso aqui com eles, isso aqui ó, e se você der like eu dou uma florzinha pra vocês. Tchau Rogoqui, depois eu vou brincar mais com você, ai meu Deus do céu, viu, esse molequinho é muito forte, meu Deus do céu, o treinamento que ele fez ontem comigo, nossa, eu tô sentindo na minha pele a força já, eu não acredito, viu, tá, tudo bem, eu tenho que ir pra casa né, mas você vê que o meu pai e o meu avô tão pensando de mim. Alô, eu já falei pras forças especiais Ambu e ir atrás dele, ele não vai se cuidar sozinho aí, onde é que ele tá, será, será que o corpo dele, ai meu Deus, onde é que vai ser o enterro, e aí agora, como é que a gente vai fazer isso, ele morreu, e aí, e alguém roubou o corpo dele, ah, tá Boruto, calma, Boruto, eu sei, é de, é, é, ai meu Deus, como eu posso fazer isso. Quem era? Fantasma? Ai meu Deus do céu. Fantasma! Que, cadê, cadê, fantasma, eu também não gosto de fantasma não, cadê, 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 cadê? Saruto, eu sei, você pode descansar em paz, relaxa, mas, eu sempre fui bondoso com você, não precisa me assombrar. Vovô, eu não morri não. Como não? Eu não morri. Os médicos disseram que você morreu e um garoto veio e te sequestrou. Ah, foi o Hagoqui, ele salvou a minha vida. Peraí. O que? Saruto, 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 você tá vivo. Me coloque no chão. Saruto, eu e seu pai ficamos preocupados a noite inteira. Mas por que, ué? Por que você tinha parado de bater o coração? Ai, desculpa, é porque, ai, eu vou te contar, vai. Lembra que eu te mostrei o Hagoqui, que ele é super forte e tudo mais? Sim. Bom, tem uma parte maligna, igualzinha a ele, super forte pelo mundo. Ah, droga. E eu enfrentei ele. Tá, tudo bem. Você não liga não que eu enfrentei um cara super forte e perdi, eu quase morri? Não, é aí que tá. O que? Por que você fez isso? Por que você não me avisou antes de fazer uma coisa dessa? Você é louco, maluco? Por que, vovô? Você não é, você é meio maluco, é? Vovô, eu tinha que enfrentar ele. O Hagoqui confiou em minhas habilidades dele. Então, eu meio que fui atrás do cara, entendeu? Eu tinha que conseguir, mas eu não consegui, infelizmente. Mas ele tem o poder daquele moleque, imagina. É, por isso que o Hagoqui tá me treinando, vovô. Eu consigo fazer várias coisas agora. Ah, que coisa agora você sabe fazer? Ai, meu Deus do céu. Bom, você sabia que o Sharingan Azul foi o Hagoqui que fez? O Sharingan Azul foi o Hagoqui que fez? Sim, foi ele que fez esse show daqui. Como assim? Você não sabia? Não. Bom. Pensei que era só uma junção de dois clãs. Não, o Hagoqui que fez. Ele que foi a esses olhos. Ah, tá bom então, né? Tá vendo isso daqui? Ah, quando você tava conseguindo ativar o Hine Sharingan Dourado? Bom, quando eu quase morri, o meu Hine Sharingan, ele meio que desativou. Aí eu consigo fazer qualquer olho que já esteve em mim, sabe? Eu consigo fazer, sei lá, o Hinegan na laranja da minha teta, na hora que eu quiser. Ai, ai, ai. Ah, foi mal, vixi. O que você fez? Eu tenho que controlar mais muito a natureza, mas ó, só fazer e voltar, ó. O celular de dedos, ó. Um, dois, três e... Pum! Peraí, calma aí. Como é que é? Pum! 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 E você acha que é assim que se faz? É. Eu acho que você foi longe demais, hein? Ah, vovô, lógico que não. Você foi longe demais, tá? Mas você conseguiu pelo menos metade, eu acho. Você acha que eu não consigo voltar o resto? Ai, meu Deus. Gostar, então, vamos fazer o seguinte. Depois você arruma essa bagunça aqui, tá? Depois. Tá bom. Agora você vai me contar certinho. Que história é essa de criação? Bom, o Hakuki tá me treinando pra ter as minhas habilidades que ele, entendeu? Ele consegue meio que criar o que ele quiser, sabe? Porque ele tem a força da natureza. E ele tá me criando pra ser igual a ele. Tá me treinando, então... Então, daqui a alguns tempos eu vou conseguir fazer até dois jutsu. Que foi? Eu posso criar dois jutsu quando eu acabar o treinamento. Você quer ser um deus, por acaso? Ah, não digo um deus. Digo alguém muito forte. Saruto, olha que está na sua mão. Você tem que ter maturidade por uma coisa dessa. Eu tenho maturidade pra isso. Você tem maturidade? Claro que eu tenho. Ah, super maturidade o Saruto tem pra cuidar de uma coisa de criação. Capaz de você criar um dojutsu que faz bolinhos de chocolate. Ai, vovô, não é bem assim também. Hum, então tá, então, senhor Saruto. Tá, eu vou treinar com o Hakuki agora, tá bom? O Hakuki? Hakuki, eu vou treinar com ele. Tá bom, então. E depois tu vem aqui consertar. Tá bom. Sabia que o Hakuki agora é meu melhor amigo, vovô? Meu melhor amigo? É. Seu melhor amigo? Por quê? É, o tio Sasuke é seu melhor amigo, não? Na verdade, você é meu avô. Mas você é meu avô. Você é meu amigo. Mas você é meu avô. Mas sou amigo também. É, mas você é meu avô. Você é meu avô. Sou amigo também. Aí, muito rápido. Você ainda não conseguiu direito. Ah, vovô. Depois eu consigo. Você tem que treinar mais seu chakra, hein? Depois eu faço isso. Tá bom, pode ir lá, vai. Ai, meu Deus do céu. E se cuida, hein? Pra não morrer. É claro que eu me cuido. Ai, meu Deus do céu. Ninguém confia em mim, né? Tá, deixa eu tirar o Hakuki. É muito bom comer essas árvores. Tô comendo todas as florestas. É gostoso. O chakra da natureza. Ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. O chakra da natureza. Ele é muito delicioso. Eu não tô rimando. Eu tô nem aí. Porque eu só preciso comer aqui. Pronto. Comi tudo mesmo. Ai, que gostoso chakra da natureza, hein? Ai, meu Deus do céu. Pelo visto, Hakuki passou por... Não acredito. Ele não tava comendo... Não, 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 não. Hakuki! Não, proteção. Sou eu. Vem aqui dentro. Eu tô comendo. Hakuki, eu falei pra você não sugar o chakra da natureza deste lugar. Eu tava com muita fome. Ah, beleza. Você começa a sugar, então. Mas é só... Eu vou reconcertar depois, quando eu fizer minhas necessidades. Você vai ficar de castigo? Ah, por favor. Deixa eu só comer um pouquinho. Como é que eu vou comer daí? Eu não posso comer comida normal. Ah, eu posso. Ah, lógico, porque você tem metade humana, ou não? Eu sou totalmente natural. Ai, meu Deus do céu. Tá, Hakuki, vem aqui. Bom, não sei se você sabe. Hakuki! O quê? É só comer um pouquinho. Pronto, acabou. Vem aqui. Eu não quero ficar no meio das flores. Ah. Bom, não sei se você sabe. Mas eu tenho meio que uma organização. Eu queria ver se você não queria entrar nela. Mas é uma organização de quê? É pra organizar as coisas? Bom, ela meio que defende a paz, sabe? Ela quer a paz. Ela quer todo mundo bem. Meio que a gente derrota os malvados, digamos assim, pra você entender. É uma organização que organiza e mata e destrói e tudo e come e chaga a natureza também. É esse? Hakuki. É, mais ou menos isso. Tá bom, então. Tá bom. Mas você só pode... Pausa, pausa. Então, você vai entrar ou não vai? Ah, eu acho que eu vou acertar. Porque deve ser maneiro, né? Ah, e depois algo que você vai me ensinar. Como criar dois úteis, tá bom? Dois úteis? Já. É, ó, tô a sua roupa. Isso aqui. Opa, eu já... Não, coloca ela. Ela não é de comer. Ah, eu queria comer. Coloca tudo. Tudo mesmo. É, vai. Coloca tudo. Ah, tá bom. Vou colocar isso aqui também. E mais também. É, essa calça aqui também tem que colocar? É. Coloca. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não é isso aqui. Ai, meu Deus. Pera, pera. Isso aqui não é o certo. Pera, calma. Ó. Agora aqui, esse sapatinho e pronto. Ó. Está igualzinho, Hakuki. Agora você faz parte da Katsuki do bem. E se a gente tirasse esses nubes e colocava a arvorezinha, hein? Não, não. É o símbolo dela. Todo mundo já conhece. Mas parece coisa de água. Tá, tá. Tudo bem, vai. Tá bom. Tá. Agora eu vou voltar pra casa porque meu avô tá preocupado comigo. E depois a gente vai treinar mais, tá bom? Tá bom, tá bom. Quem comeu chakra por aí? Ah, por favor, chama um pouquinho. E se eu comer da floresta do lado da vida? Não. Aquela é longe. Não. Aquela é super longe. Não. Ah, por perto. Não. Tá bom, então. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Eu sou o Ikoga. E esse... Esse saruto me irritou. Ele é uma... Praga. Ele vai ver como é mexer com alguém. que está acima do nível dele. Primeiro, com essa filha, a gente vai fazer o que a gente puder. Ele vai ver. Essas rosas são pior que do meu irmão. Elas sugam tudo o que está em volta sem parar. Agora, toda essa filha será consumida. Pouco a pouco. Pouco a pouco, ela vai sumindo. Tudo que está nela vai sendo sugado. E eu ficarei mais poderoso. Que delícia do chakra. Que delícia do chakra. Eu gostei, eu gostei, eu gostei muito. Ai, essa vila será consumida por mim. Será consumida. Se prepare, saruto. Se prepare. Eu voltei. Eu voltei. Aqui. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quero muito mais. Quero muito mais. Mais, mais. Mais, mais, mais. Eu quero muito mais. Essa coisa toda vai ser sumida. Tudo será devastado por mim. Em segundos, bem que eu podia comer tudo de uma vez. Mas se restam sem graça. É como beber uma sopa só em um gole. Então eu prefiro destruir tudo. De uma vez. Por todas. Eu vou pouco a pouco até a água. Eu fiz isso aqui. E isso aqui, vai pra cá também. Vem pra cá. Essas árvores tão gostosas. Esse lugar aqui que eu não sei o que que é. Vamos pra cá também. Suga isso aqui. E suga esse lugar aqui também. É tão gostoso esse lugar aqui. Hum. Madeira refinada. Por que será que tem tanta refinação de madeira? Eu sinto um grande chakra vindo daqui. Que tal eu comer isso aqui também? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui tudo será comido por mim. Tudo. 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 É gostoso. Tudo gostoso. Meu Deus. Que pedra mais gostosa.